Você deu um jeito de entrar na hora que eles estiverem naquele piquenique ridículo. Não leva mais do que cinco minutos. Eu adoro quando você fala assim comigo, me dando ordens. A minha nuca fica toda arrepiada, olha só. Você é idiota! Marta, eu não posso me conter. Você mexe com a minha fantasia. Armando, por favor, vão ser só cinco minutos. Se o Augusto um dia descobrir, presta atenção, ele vai querer acabar comigo. Mas eu não vou sozinha, você vai junto, entendeu? Perfeitamente. Janta comigo pra comemorar? Vai dizer que você não tá feliz de ter dado uma rasteirinha naquele canalha? Diz pra mim. Um homem que tem a coragem de te ignorar, Marta. Simpático aqui, né? Esse é o único bar que tem na cidade? O único não é, minha linda. Mas é o melhor com certeza. Então com certeza também, todo mundo que tá em Mar Amores aparece por aqui. É, de um jeito ou de outro acaba aparecendo, sim. Será que você não conhece o meu marido? Ele deve ter vindo aqui. Ele chama Rodrigo, é um homem assim, lindo, sabe? É moreno, alto, forte. Ih, eu não vejo um homem desse desde o último dia que eu fui ao cinema. Tem mais de um ano. Eu também não sei quem é, meu bem. Mas olha ali, ó. Eu acho que tem alguém que te conhece, viu? Olha só. Ele não tira os olhos de você. Beto. Amor. Saudade de mim, Lívia. Eu sinto muito sua falta, meu amor. Eu daria tudo pra estar do seu lado de novo. Sentir seu cheiro, sua pele. Lembrar do seu beijo. Sabe o que dizem do amor ser imortal? É verdade. Não importa quantos séculos se passarem, Lívia. Eu sempre vou te amar. E foi por isso que eu vim te fazer um pedido por te amar tanto. Não desperdiça a sua juventude com a minha lembrança. Se liberta da minha memória, meu amor. Eu quero te ver feliz. Quero que você ame de novo. Eu quero que você... Deixe outro homem conhecer a mulher maravilhosa que você é. Faz isso por mim. Quem é você? Nós não chegamos a nos conhecer. Eu sou o infeliz marido da Lívia. Morto por aquele vampiro monstruoso, Boris. Então você... Um fantasma? Não. Sou uma ilusão. Uma mirada. Boris. Apreciastes minha transformação? Não. Perfeita, não é? Uma pequena peça que preguei a Lívia. Amanhã, quando despertar do sono noturno, ela estará preparada para ti. Quer dizer... Para mim.